Salve salve nação leonina, meu nome é Micaías e eu venho trazer mais notícias do Fortaleza para você. Se você é torcedor do Leão e não quer perder nenhuma notícia que sair aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aos 34 anos de idade, o meia atacante Tyson pode estar deixando o Internacional. O veterano, que tem contrato com o time gaúcho até meados de 2023, tem futuro incerto dentro do Colorado. Isso porque, o jogador ainda não foi procurado para renovar o seu contrato e apesar de já ter manifestado o desejo de permanecer na equipe, não descarta mudar de clube em janeiro, já que aparentemente não está nos planos do Inter para o futuro. Inclusive, segundo o portal de notícias gol.com, Tyson já possui sondagem para deixar o Internacional. A fonte afirma que o atleta foi procurado pelo Fortaleza, que por sua vez, só irá avançar na negociação em caso de sinal positivo. Porém, até o presente momento, Tyson não respondeu à sondagem, estando no aguardo de um parecer final da diretoria do Inter a respeito de seu futuro na equipe. Assim, a tendência é de que o futuro do meia só seja decidido em janeiro, quando seu contrato entrar na reta final e sua saída gratuita passar a ser permitida. O portal ainda ressalta que existe a possibilidade de Tyson ser utilizado como moeda de troca pelo Inter, assim como o Ednilson, que para 2023, não terá um orçamento alto para investir em contratações, podendo assim, oferecer Tyson em troca de outro jogador do Fortaleza, como o Capixaba. É rapaziada, que era em nosso jogador a todo custo. Na sua opinião, você acha que o Capixaba vai permanecer no Fortaleza? Deixe a sua opinião nos comentários.